Louças e roupas sujas acumuladas, tarefas domésticas e higiene pessoal comprometidas. Esse vem sendo o cotidiano de moradores da rua João Magalhães, no bairro Senhor dos Montes, em São João del Rey. Hoje já faz três dias que a gente está sem água, já ligamos para o Damais, fomos o caso. Na primeiro dia que ligou, foi super educado, do segundo para o terceiro, já nem atende, a gente fala que a bomba já está funcionando, mas não cai nenhuma gota de água e com isso a gente fica tendo que comprar água, a comida que a gente está comendo está tendo que ser marmitex, porque não tem água nem para fazer uma comida. Ontem mesmo a gente teve que ir um pouco mais para cima, na casa de uma prima minha, para tomar banho, porque de um certo ponto para cima, pega sim, está tendo água, para baixo não está tendo. Então o banho a gente está tendo que ir para a casa de quem tem, a vasilha fica secando ali na pia, toda suja, a roupa, como vocês estão vendo, tudo sem lavar. A bem da verdade, esse é um processo que já se arrasta por uns 15 dias, mas piorou mesmo esta semana, porque desde segunda-feira que eu estou sem água, tudo parado, não tem como, a pia lotada de vasilhas, entendeu, as roupas todas por lavar e com esse sol maravilhoso, né, para secá-las sem condição, a gente fica sem fazer nada, né, fica de braços cruzados, porque sem água. Hoje, pela manhã, ainda estive lá, não dá mais, pedi solução, sabe, e perguntei como ficaria essa situação, porque já está em ser impossível, já chegou a esse ponto de ficar impossível, porque olha só, a poeirada que a gente está com ela dentro de casa. A falta d'água vem comprometendo até mesmo o trabalho de alguns moradores. Eu já fechei o salão a semana toda, porque não tem como, né, vocês viram aí que não tem água, e fica assim. E a gente liga, estira o telefone do gancho, para não dar satisfação, explicação nenhuma, a gente liga, liga e nada. Esta mulher reside na rua Amazônia, próximo à rua João Magalhães, e conta que o abastecimento de água também está comprometido na casa dela. E a gente está sendo prejudicada, porque não estou podendo fazer nada, porque é a falta d'água, nem comida está sem água. E a gente está ligando, da Amazônia ligando, da Amazônia não resolve nada, o telefone está fora do gancho. Estamos comprando água para lavar vasilha. A população clama por soluções. Eu pedi até um caminhão pipa, mas a menina me explicou que um estava estragado, e o outro estava na roça. Então, nem o caminhão pipa para nos socorrer nesse momento, a gente tem. Até porque, quando chegar a conta, não vai vir descontando os dias que está sem água.